Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Aqui pra mais um vídeo de PES 2018, a nossa Master Liga aqui no Atlético Paranauê. O bagulho é o seguinte, pra quem não assistiu o episódio passado, a gente recebeu uma proposta do Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo quer que a gente vai lá treinar o time deles, quer que a gente vai lá e dá um jeito no Botafogo. Por que dá um jeito? Porque o time tá caindo pra segunda divisão aqui na Master Liga. O time do Botafogo, mano, tá tipo o Atlético do nosso aqui essa temporada, só que a gente conseguiu recuperar a tempo. O Botafogo ainda não conseguiu, tá brigando pra não cair e aí a gente vai ter que escolher na próxima temporada quem que a gente treina. O Atlético Paranaense ou o Botafogo? Nos comentários ali, muita gente ficou em dúvida, né? Comentaram uns, comentaram o Botafogo, outros comentaram o Atlético Paranaense e eu fiquei sem saber pra qual rumo que eu vou. Eu só sei que eu vou terminar esse episódio aqui hoje, vou mostrar pra vocês o calendário e como é que é. Temos as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, um contra o Santos e o outro contra o Palmeiras. Jogaços, moleque, só jogaço hoje. Vamos aqui então se despedir do último dia da temporada, tem o último dia da temporada, tem o anúncio do melhor jogador da Ásia, tem o anúncio do melhor jogador da América do Sul. Então vamos lá fazer esses objetivos aqui hoje e mano, a gente ainda precisa de uma vitória pra poder escapar de vez do rebaixamento. Então vamos lá, a gente tem que vencer ou o Santos ou o Palmeiras. Então pra empatar os dois jogos já tá de bom tamanho, a gente já não cai. Então vamos lá, molecada. Partiu, jogo contra o Santos, mas antes eu peço pra você já clicar no like. Vamos bater aí a meta de like, molecada. Vamos ativar o sininho, tá vendo o sininho aí? Ativa o sininho. A molecada tá curtindo a massa ali com o Atlético Paranaense. Vamos pra cima do santão, do peixão da massa. Vamos ver os uniformes aqui do bagulho. Vamos uniformizar o normal mesmo. Aê moleque, chuteirona bonita ali do jogador do Santos, véi. Tá aí o Santos, ó. O Santos tem Eduardo Sacha, Gabigol. Eu não lembro, acho que eu perdi pro Santos na primeira... Na primeira... No primeiro turno, mas também pra quem que eu não perdi o primeiro turno, né mano? O Atlético Paranaense deu trabalho, mas agora a gente conseguiu colocar o time aqui. Deixa eu ver qual que é a escalação que eu tinha. Ah, é essa aqui que é certa, ó. Beleza. Vamos ver como é que tá o time pra jogar contra o Santos. Alex Muralha, Rafinha, Thiago Heleno e Juninho. E Trauco Juninho, não tá legal, mas vai jogar. Não quero saber não. Vai ter que jogar assim mesmo, Juninho. Resolver o problema da zaga do time. E, mano, enquanto eu vou montando o time, enquanto eu vou fazendo esse último episódio, eu quero saber a opinião de vocês se eu devo continuar no Atlético Paranaense ou devo ir pro Botafogo. Faz assim, ó. Se você viu um comentário, vai ter dois comentários aqui nos primeiros vídeos. Vai ter o Botafogo e o Atlético Paranaense. O que tiver mais like é o que eu vou treinar na próxima temporada. O episódio sai amanhã mostrando meus próximos passos. Se a gente continuar no Atlético Paranaense, o meu objetivo é classificar pra Libertadores, já que eu não consegui nessa temporada. Vamos contratar bastante gente, vamos mudar bastante o elenco. E o Botafogo, eu também, vai ser também colocar o Botafogo no Libertadores, né? Caso a gente vá pro Botafogo. E vai ser legal também, tem muita contratação pra fazer. No Botafogo vai ser mais difícil ainda, porque o Botafogo tá pior que o nosso time. Aqui tá o time, ó. Roger Guedes. É, Guilherme... Guilherme não. Guilherme, sai daqui. Aqui é Matheus Matias, o nome dele, né? Tem jogado bem, a molecada tem cobrado bastante pra mim colocar ele como titular. Tá aí. Inclusive, mano, tem muito jogador aqui que tá emprestado. Então, a gente vai ter que comprar bastante gente. Vamos gastar uma grana pesada se a gente continuar aqui no Atlético Paranaense. Paranaense, ou seja, vai ter muitas mudanças no time se eu continuar pra próxima temporada. Vamos pro jogo contra o Santos? Partiu. Belezinha, essa ideia é nossa. Nossa estádio, vocês viram aí a festa da torcida arquibancada lotada pra esse jogo contra o Santos. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, moleque. Obrigação venceu. Ih, rapaz, já tomaram a bola do Bernardo aqui, hein? Ó o Gabigol. Sai daqui, Gabigol. Nossa senhora. O Gabigol tá igual um boi, rapaz. Igual um boi. Ninguém tira a bola do homem. Ó o Bruno Henrique, não é o Copete. Ó o Copete invadiu a bola pra trás, ó o Santos. Primeiro lance do jogo, já tô tomando pressão. E o meu controle tá querendo desligar. É só o que falta mesmo nessa bagaça. Joga lá de lá, Tia Guilherme. Isso, moleque. Vamos pra cima, Bernardo. Tabelinha. Vamos. Passa alguém no meio. Isso, passou o Ricardo Goulart. Na velocidade o jogo vai ser monstro. O jogo vai ser top hoje. Vocês estão vendo aí que um contra-ataque é atrás do outro. Esse bolão na frente. Matheus Matias dominou, escapou um pouquinho. Vitinho no cruzamento pro Roger Guedes. Rolou, Thiago. Ah, caramba. Pegou no zagueiro. O Pedro acabou lá, tá com nós. Ricardo Goulart bate pro gol. Ricardo Goulart bateu. Pressão ali em cima. Que jogo, mano. Vai ser um jogaço. Dois times que jogam pra frente. Dois times que até sofrem bastante gol. E vem aí pra cima o Santos, ó. Bola no Copete. Vamos chegar daquele jeito. Vamos chegar daquele jeito. Vai, fio. Vamos, gente. Do céu. Cruzamento da área. Cadê? Cadê? Meu Deus do céu. Se não fosse o Muralha, a gente tinha tomado o primeiro com o Gabigol, hein. Gabigol testou nela. Vem bola pra área, moleque. Vem bola pra área. Gabigol na cobrança. Levantamento. Muralha, monstro. Rapaz. Fiquei sem forno nesse inicio de jogo. Opa. Olha eu saindo errado aqui. Olha eu fazendo coisa errada aqui, molecada. Vamos pra cima. Boa. Bruno Henrique. Ih, olha o Matias que passa, hein. Matheus Matias jogando muito. Que bolão no Vitinho. Chegou, Vitinho. Rolou pra trás. Olha o Matheus. Pro gol. Pro gol. Pro gol. Do Atlético Paranauê. Matheus Matias. É o nome dele, meu querido amigo. Aí, ó. Número 20. Aos 30 minutos do primeiro tempo. Um contra-ataque ligeiro. Um contra-ataque rápido. Bem trabalhado. Bernard, Vitinho. Todo mundo ali, ó. Contra-ataque rapidinho, hein. Contra-ataque ligeiro. Ó, o Bernard, ó. Tocou bem com a perna esquerda. Vitinho. Tá aí o Vitinho, molecada. Mano, eu quero saber de vocês. Vocês ainda acham que o Vitinho joga pouco? Pra quem tinha criticado o Vitinho lá no início. Eu quero saber. O que vocês acham, mano? O Vitinho conseguiu conquistar vocês pro futebol dele? Ou vocês ainda acham que o Vitinho deve ser reserva? Eu quero, sinceramente. Quero saber o problema de vocês de verdade. O que você acha? O Vitinho te conquistou? Comenta aí embaixo. Quero saber a sua opinião. Tá aí o Matheus Matias. Metendo um a zero pra nós em cima do Santos. Ainda bem que o Santos tava numa pressão. O Santos tava numa... Mano, o Santos, olha. A gente tomou um sufoco do Santos aqui, viu. Tá complicado. Mas vamos lá, 32 minutos. Tem que cuidar que o Santos é um time totalmente ofensivo. Só que também, né, abre contra-ataque pro meu time. O Bernardo ajudando na marcação, ó. Aí sim, moleque. Tem que ajudar na marcação. Não tem que ter vontade, tem que ter raça. Bola no Bruno Henrique. Voltado no Muralha. Ah, eu entregando o jogo. Olha, entregando o jogo. Tiago Helena no Gabigol. Quebrou, bateu! Muralha é o nome dele. Mais uma defesa do Muralha, molecada. Véi do céu. O Muralha defendeu muito. Agora, ainda bem que você acabou, Juizão. Ainda bem que o Juizão acabou, porque eu tava tomando uma pressão. Muralha, melhor, hein, homem em campo, véi. Melhor jogador do campo. Tá defendendo muito. Defendeu três. Três finalizações do Gabigol. Gabigol não conseguiu fazer gol no Muralha. Vamos lá pro segundo tempo. Eu tô sentindo o Ricardo Goulart e o Roger Guedes um pouco parados. Esse lado do meu direito aqui não tá funcionando muito bem. Tô pensando em fazer alguma substituição. Mas acho que não. Eu tenho só o Felipe Viseu e o Guilherme aqui desse lado direito. Deixa quieto. Vamos voltar pro segundo tempo com o mesmo time. O time que tá ganhando não se mexe. Então vamos lá. Segundo tempo inteiro aqui. O Muralha, se continuar jogando assim, o resultado é nosso. Boa. Matheus Matias fez o pivô certinho. Ó o buraco do lado direito. O Roger Guedes. Bolão pro Matheus. Matheus dominou. Bateu. Pra defesa do goleiro. Eu bati muito fraco, véi. Eu chutei muito fraco demais. E aí ficou fácil pra defesa do goleiro. Vamos ver de novo ali. Ó, Roger Guedes. Um passe bonito pro Matheus Matias. Ah, bati muito fraquinho. Eu devia ter metido essa bola cruzada com força. Mas aí eu bati no R2, né, mano? Bati colocadinho. Quem sabe na bola parada. Bernard no levantamento. Ricardo Goulart de cabeça. Pra fora. Fica esperto não, Santos. Fica esperto não que não vai meter mais um aí. Ó, cruzamentão do Bernard. Ricardo Goulart pra fora. É só tiro de meta pro time do Santos. Ih, olha o Bernard. Arrou a bola. O Vitor Bueno deu uma dormida. Vamos pro contra-ataque. Joga embaixo, joga embaixo. Roger Guedes. Que bolão perfeito pro Matias. Dominou. Bateu. Pro gol. A batida. Gol. Do Atlético. De novo ele. Mateus Matias. O moleque tá jogando bola no fimzinho do campeonato, hein. Faltava confiança, molecada. Faltava confiança. E que passe do Roger Guedes. E agora a perna esquerda, ó. Ele teve três chances no jogo e ele marcou dois. Então de três chances ele aproveitou duas e fez o gol. Mateus Matias subindo rápido o overall. Ele tá emprestado do Corinthians. Eu vou ter que conseguir comprar ele do Corinthians. O Corinthians não sei não se vai querer vendê-lo. Mas eu vou fazer de tudo pra investir essa grana e comprar o Matheus Matias. Tá aí ele comemorando o segundo gol nosso. 2x0 em cima do Santos. Tamo bem, molequinho. Tamo jogando demais. E agora vai entrar Bruno Henrique, hein. Bruno Henrique é outro que joga bola pra caramba. Saiu Eduardo Sacha. Vamos lá, velho. 2x0 pra nós aqui. Ainda é pouco. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Eu quero essa vitória. Já livra a gente do rebaixamento. Então, mano. Conseguimos o objetivo aqui. Que não era esse o objetivo no começo da temporada. Vocês estão ligados que nosso objetivo era classificar pra Libertadores. Mas não deu, né, mano. O time sofreu muitos problemas. A gente conseguiu estruturar o time no meio do campeonato aqui. Conseguiu escapar nos últimos três episódios. A gente vem jogando bem. E conseguimos um futebol bem legal. Se eu conseguir manter esse time pra próxima temporada. Que coisa que vai ser difícil. Tem muito jogador emprestado. Pode ser que a temporada venha a ser... Opa. Pode ser que a temporada venha a ser da hora. Mais um passo pro Matheus Matias. Cortou. Cortou. Dominou. Matheus. Pro gol. O Atlético mais um dele. O Matheus Matias faltando sete minutos pra acabar o jogo. Ele foi lá e fez mais um de perna esquerda. Um homem meteu um hat-trick, velho. O moleque meteu um hat-trick. Aqui no Atlético Paranaense. 3x0. Um lançamento perfeito. De quem que foi? Bernardo é o nome dele. Que lançamento, hein? Que lançamento, hein? Ó. Cortei a zaga do Santos. Tudo no R2, molecada. Tudo no R2 aqui. Eu tô trabalhado no R2. Ele bateu pro gol. 1x0. 2x0. 3x0. Três vezes Matheus Matias. Matias. Matheus Matias. E ele é monstro. Essa foi mais uma com a esquerda. Aí eu apertei o R2. Agora eu consegui fazer o gol de R2 com ele. Tá lá. 3x0. Estamos livres do rebaixamento. Não ficamos entre os quatro últimos. Ufa, mano. Conseguimos o nosso objetivo, molecada. Agora é só pensar na próxima temporada. Vamos que vamos que ainda faltam uns minutinhos pra acabar. Ó o Santos. Ó o Santos tentando no fiozinho do jogo. Rafinha é o nome dele. Jogando muito. E o Juizão encerra o jogo. Cara, foi difícil. Vocês viram aí quem acompanhou. Foi difícil escapar. Mas conseguimos escapar. Não temos mais chance de ficar entre os quatro últimos do Campeonato Brasileiro. Conseguimos uma vitória contra o Santos. Daorinha. Matheus Matias fez três gols. Vai ser difícil o Corinthians vender ele pra nós, hein. Porque ele tá emprestado. Ele vai ter que voltar pro Corinthians. Vamos ver se não consegue ganhar. Ó. Décimo quarto colocado. 44 pontos. Conseguimos, mano. Saímos da zona. É 43 pra se livrar do rebaixamento. A gente conseguiu fazer 44 e escapar. Beleza? América Mineiro. Botafogo. Olha o Botafogo aonde tá, molecada. O Botafogo tá com quase 10 pontos a menos que o meu Atlético. Então, se eu pegar o Botafogo, a gente vai ter trabalho, hein. Vai ser difícil. Se vocês quiserem aí que a gente pegue essa, né. Pegue esse desafio gigante que é o Botafogo. Pra poder levantar o time do Botafogo. Quero que você comenta aí que vai ser muito importante. Eu gostaria de treinar o Botafogo. Gostaria sim. Parece que o Alex Muralha quer continuar jogando com você. Mano, Alex Muralha. Ele salvou dois gols do Gabigol logo no começo do jogo. Se ele não tivesse defendido o jogo, poderia ter sido outro. Poderia ter sido diferente. Ainda bem que ele defendeu e a gente conseguiu aqui. É, negociação. Vamos ver o que tem de negociação acontecendo. Tem jogadores na observação. Luiz Augusto. Felipe Augusto. Luiz Fernando. Vamos ver quem que é. Tem esse jogador da Turquia. Felipe Augusto. Olha, brasileiro, livre, volante. Isso é interessante, hein. Luiz Fernando. Outro brasileiro, livre. Cara, esse Felipe Augusto é da onde, molecada? Quem conhece esse Felipe Augusto, eu quero que me fala da onde que é esse jogador aqui. Eu gostei, mano. Eu gostei. Eu vou até tentar iniciar uma negociação com ele. Vamos aguardar. Porque, pô, vai ser de graça. Não vou gastar nenhum realzinho pra trazer ele. Então, um volante da hora, né. Pra ser reserva do Bruno Henrique. Já que o restante ali é emprestado. Ó, Matheus Anjos recebeu a proposta do Delfim e Sport Club. Eu não sei da onde é esse Delfim, mas enfim. 21 milhões eu vou vender. Termos aceitos. Vamos guardar dinheiro porque a gente precisa contratar o Matheus Matias, mano. Vamos lá. Fechamos essa negociação. O meu lateral direito, Diego. O Bahia aceitou pagar 31 milhões pelo meu lateral direito reserva. Então, eu vou vender, né. Eu pedi dinheiro ali. Vamos vender. A gente consegue contratar outro depois, velho. A gente contrata outro depois. Quem mais recebeu a proposta? O Alex Muralha. Cara, o Muralha é o seguinte. Eu comprei ele de graça. Eu não gastei nenhum real. Porque ele tava sem clube. Tava sem contrato. Eu fui lá e contratei. E o Burley da Inglaterra quer comprar o Alex Muralha. Nandão, você vai vender, é certeza. Ele tá jogando muito. Cara, eu não paguei nenhum real. Então, se eu conseguisse lucrar com o Alex Muralha. E eu achasse outro goleiro livre. Que tá sem jogar, sem contrato pra contratar de graça. Seria uma grana do caramba, mano. Seria um feito muito top. Porque eu ia gastar nada. Ia ganhar dinheiro em cima. E ia conseguir outro goleiro. Vamos ver. Eu vou renegociar. Eu vou pedir muita grana pelo Muralha. Eu quero pelo menos 45 milhões aqui pelo Muralha. Tá jogando muito. Vamos aguardar. E aí, se por acaso ele for sair. Eu vou buscar outro goleiro que esteja de graça. Beleza? Então, vamos avançar. Vamos pro jogo contra o Palmeiras. Vamos arrumar o time. É a última rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Matias fez três no Santos, hein? Palmeiras que se cuide. Que o Matheus Matias tá na área. Então, vamos montar o time aqui rapidamente. Então, tá aqui o time ajeitadinho. Pronto pra enfrentar o Palmeiras. Bruno Henrique vai enfrentar o seu time. Bruno Henrique e esse Palmeiras tá aqui. Vamos pra cima, molecada. Deixa eu colocar o Vitinho. Quero jogar dando o Palmeiras aqui. Opa, pera aí. Que aqui é Matheus Matias, né? Felipe Vizeu, não. Aê, agora sim. Tinha mais. Quem mais colocava? Vou levar o Rodrigo dos Santos. Quero colocar essa molecada pra jogar aí depois. Tem o Tomás Andrade também. Que acabou não vingando. Mano, tem o Dentinho que tá aqui encostado no time. Mano, se eu conseguisse negociar o Dentinho, né? Seria uma grana boa. Mas eu vou colocar ele no segundo tempo ali. Quem sabe ele faz, né? O Dentinho, quando ele chegou no time, ele era o principal jogador do time, mano. Jogou pra caramba. Fez gol e tudo. Mas aí depois chegou o Roger Guedes. Aí não teve como manter o Dentinho no time. Mas é um bom jogador, apesar do overall dele tá caindo, tá baixo ali. Mas ele joga bem sim. Tem boas... Bons gibres. Bons sinalizações. Esse moleque joga bem. Arma bem o jogo, Dentinho. Vamos lá. Tá aí o palestra, Itália. Estádio do Parmeira, rapaz. Vamos pra cima do Parmeira. Beleza. A Fulmaceiro comendo, cobrindo, solta aqui no estado do Parmeira. Vamos pra cima do Parmeira. Lembrando que a gente já não precisa mais ganhar e nem perder. E agora tanto faz. A gente já tá classificado. Classificado não. Já está fora da zona de rebaixamento. Primeiro lance do jogo. Que bolão pro Roger Guedes. Esse Palmeiras dominou. Cruzou. Matheus Matias. Pro gol. O Atlético. Matheus Matias. Mais um dele. O moleque tá voando. O moleque tá monstrão, cara. Tá aí o Matheus Matias na Arena do Palmeiras. No Allianz Parque. O menino brilha. Tá aí um gol de corintiano, hein. Um gol de corintiano em cima do parmeirense. Né. Tá aí um contra-ataque ligeiro. E olha que bolão do Vitinho, mano. Do céu. Que bolão do Vitinho. E esse passe do Roger Guedes. E esse passe do Roger Guedes. Roger Guedes e esse Palmeiras fazendo o gol já de cara contra... Mano, olha isso aí. Fazendo gol não. Fazendo assistência, né. O Palmeiras não quis o Roger Guedes. Vendeu pro Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro ele foi pra Europa. E aí a gente foi buscar ele. Eu acho que... Eu não lembro se ele tava no Atlético Mineiro ali. Tava no time da Europa. Eu não lembro quando eu contratei ele onde ele tava. Mas enfim. O Palmeiras não quis. Tá aí o Roger Guedes com o overall alto. 81 é o overall do Roger Guedes. E olha o Palmeiras chegando. Eita, jogadaça. Vem, 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 vem. Quem vem, quem vem? Muralha. É o nome dele. Alex Muralha vai fazendo a defesa. E vem o Palmeiras. O Palmeiras tá com... Mano, o Palmeiras tá embaçado. Cruzamento pra um tal do King. Muralha no rebote. Duas vezes Muralha. Quem que é esse camisa 15 do Parmeira? King é o tal de King. Eu não sei quem é. Eu sei que foi o Lipe Melo. Deu um passe perfeito. Ó, jogadaça. Cruzamento. Ó, Muralha. Agora ele vai defender de novo. Ó, com o pé. Meu Deus, o que joga o Muralha. Defesaça. Duas defesas. E o Palmeiras quase que empata aqui. Vamos cuidar. O Dudu vem pro escanteio, hein. Dudu vem pro escanteio. Sai do gol, Muralha. No soco, no murro. A bola vai sobrar com o Bernard. Não vai. Agora vai. Vamos tomar, Bernard. Vamos tomar, Bernard. Ah, não consegui tomar. Veio o Palmeiras. Ó, ó. Felipe Melo. Pra defesa do... Meu Deus, que jogaço, mano. Eu falei que ia ser dois jogaços, velho. Eu falei. Só chute pro gol. Só finalização bacana. O jogo tá bonito. O jogo tá gostoso de assistir aí. Vem o Felipe Melo. Rolou. Vem o Palmeiras. Nós tá na retranca. Nós tá se defendendo. Olha a bola pra área. Bateu. Ai, não deu pra segurar. É rede. Gol do Palmeiras. O William Bigode, velho. Ai, não deu pra segurar. Tá aí o William Bigode. Ah, eu sabia que ia tomar, mano. Não ia aguentar, velho. Uma pressão danada do Palmeiras dentro de casa, né? Torcida toda a favor ali. Ah, meu. Aí fica complicado. Mas vamos. Vamos. Vamos que o time começou bem no jogo. Vamos desanimar, não. Vamos pra cima de novo. Matheus Matias tá bem no jogo. Já tá com confiança. Vamos lá, moleque. Ó. Tabelinha bonita ali do Palmeiras, hein? Ó. Que passe. De primeira, velho. De primeira pegou ali. Muralha ficou no chão. Aí não deu, né, Muralha? Não é toda hora que consegue fazer um milagre, não, Muralha. Ó. Que toque bonito. Ó, de primeira, ó. Nossa, bateu no chão sem chance nenhuma. Golaço do William Bigode. William Bigode, jogador interessante. Queria muito no meu time, viu? Vamos embora. Ricardo Goulart. Jogadaça. Boa bola. Que passe. Matheus Matias rolou pra trás dessa bola. Bernard bateu. Pra defesa do Jailson. Ali eu bati fraco. Ali eu tinha que ter enchido o pé. Tinha pegado na cara da bola. Tinha que ter pegado em cheio, mas não deu. Bernard, boa bola. Ó, do Trauco. Ó, o passe do Trauco. O Ricardo Goulart rolou. Roger Guedes em cima da marcação. No rebote, Bruno Henrique. Meu Deus do céu. O que foi isso, velho? Que defesa do goleiro lá do Jailson. Olha, o Bruno Henrique também jogou no Palmeiras, né, mano? Caramba, tem bastante jogador que jogou no Palmeiras. Ó, ó. Ó, que chute. Nossa senhora. Chuta bem demais de fora da área. O Bruno Henrique. Defesaça do Jailson. Vem nós na bola parada. Vamos lá, Bernard. No levantamento. No cruzamento. Quem sobe? Matheus Matias. Subiu no rebote. Olha o Trauco. Nossa, tirou na hora. Que eu ia chegar enchendo o pé ali. Ia chegar butinando pro gol. Palmeiras tenta sair pro contra-ataque. Vamos tentar anular aqui. Boa, boa. Anulamos. Boa. Acabou o primeiro tempo, mano. Não conseguimos aqui. Quase eu fiz um golaço. Cês viram aí. Quase que eu meti um golaço com o Bruno Henrique. O jogo tá bem equilibrado, mano. O Palmeiras tá com 58% de posse de bola. A gente com 42%. O Palmeiras deu 5 chutes a gol. E 3 foram certos. Eu dei 4 chutes a gol. E 3 e 4 foram certos. Então acertei mais que o Palmeiras no gol. Felizmente, não consegui marcar. Mano, o Vitinho tá bem cansadão. Então eu vou tirar o Vitinho e vou colocar o Dentinho. Faz tempo que ele não joga. Vamos colocar o Dentinho pra jogar. Vamos ver como é que ele se comporta. Sabe que o centroavante ele aumenta? Ó, o centroavante ele aumenta um pouco. Então eu vou tirar o Matheus Matias. Vou colocar quem pra jogar aqui? Não, vou manter o Matheus Matias mesmo. E vou colocar o Dentinho aqui de segundo atacante mesmo. Vamos continuar ali com a dupla corintiana no ataque. Vamos ver o que acontece. Também tem dupla palmeirense em campo. Tem Roger Guedes. Tem o Bruno Henrique, né? Todos os jogadores que já passaram pelo Palmeiras. Vamos pra cima, velho. Ai, ai, ó o Palmeiras. Um chute de fora da área. Foi o Dudu, hein? Ó o Dudu finalizando. O Dudu tá igual japonês aqui no jogo. Não tá parecendo um japonêsinho? Ó lá. Lançamento ali. Esse cara que joga na direita deles lá joga bem. Ó, finalização do Dudu. Quase. Moleque, cara, tá acabando o jogo. E junto com o jogo, o fim da temporada. Pode ser o meu último jogo com a camisa. O Atlético Paranaense, né? Pode ser o meu último jogo que eu treino eles aqui. Mano, ninguém ganha do Felipe Melo no meio de campo. Tá complicado. Boa, meu querido. Bruno Henrique, Munro, sagrado. Vamos pro ataque. Vamos. Goulart. Matheus Matias. É agora. É agora. Vai, toca em meio. Isso, boa bola. Roger Guedes invadiu. Bola rolada. Matheus Matias. Pra defesa do Jair. Será a chance da gente ganhar o jogo. Acabei desperdiçando. Mas não tem problema, não. Um a um. Tá de bom tamanho. Vamos aplaudir junto com o Thiago Heleno. Parabéns. Conseguimos aqui uma boa temporada com o time. Ai, velho. Foi difícil. Foi a temporada mais difícil que eu já fiz de todas as minhas Master Ligas aqui que eu fiz até hoje no canal. Essa foi a mais difícil. Foi a mais complicada. A gente começou com um time muito ruim. Fomos melhorando ele conforme ao passar do tempo. Começamos sem dinheiro nenhum, mano. Tinha que vender um jogador. Pegar um dinheirinho. Emprestar um jogador daqui. Contrata de lá, né? Paga daqui um pouquinho. E a gente foi conseguindo consertar o time. Damos uma arrumada. Tá aí o Thiago Heleno se despedindo. Eu não sei se ele vai se aposentar. Provavelmente vai estar se aposentando porque está dando tchau. Não estou entendendo. Ah, está vendido. Eu vendi o Thiago Heleno. Não vendi? Sei lá. Nem lembro mais. Mas enfim. Vamos lá para o menu principal agora. Ver como é que ficou o nosso último jogo. Como é que acabou o Campeonato Brasileiro. Vamos lá dar uma avançada. Olha como é que ficou. A gente terminou em 13º, mano. Até que não foi tão ruim, né? Para quem estava na última colocação. Subimos 7 posições nas últimas rodadas. O campeão foi o Atlético Mineiro. O Internacional em 2º. O Grêmio em 3º. E o Flamengo em 4º. Depois tem Santos, Cruzeiro, Palmeiras. Paraná, Bahia, Fluminense e Corinthians. Ali tem São Paulo, Atlético, Paranaense. Vitória, Chapecoense, Ceará e Esporte. E ali Vasco, Botafogo e América. É o Botafogo que ficou lá nas últimas posições, hein? Bom, não conseguiu o meu objetivo de ir para Libertadores. Mas não tem problema. Tem a próxima temporada inteira para a gente jogar. Mas aí agora vem aquela pergunta, né? Aquela dúvida aí. Quem que vocês querem que eu treine no próximo? Opa, vai chegar mais time, hein? Vai chegar a proposta de mais time. Vamos ver. Tem umas notícias. Você não produziu uma constância de bons resultados como o clube esperava. Por isso decidimos dispensá-lo. O quê? Eu fui mandado embora. Eu estou na rua. É isso mesmo, mano? Agora que eu achei o time. Agora que eu fiz o time jogar. Eu fui mandado embora, molecada. É brincadeira, velho. Mano. Então, beleza. Beleza. Vocês estão vendo aí, né, molecada? Eu fui dispensado. Levei um chute na bunda. Depois de livrar o time do rebaixamento. Mano, eu estava jogando bem nos últimos jogos, velho. Caramba. Você não pode tomar mais decisões como técnico do clube, já que foi demitido. Sua próxima opção é escolher um novo clube para treinar. Tem uma lista de ofertas de clubes. Pense bem antes de escolher o próximo passo da sua jornada no futebol. É a primeira vez que isso me acontece na Master League aqui. Que eu sou mandado embora. É a primeira vez. Cara, então tá, né? Então tá. Desculpa aí. Olha aqui, mano. Olha essa cena. Atlético Paranense demite Fernando do cargo do técnico. Caramba, velho. Fui demitido mesmo, molecada. É brincadeira um negócio desse, mano. Fui demitido do time. Caramba. E agora? Vamos aqui. Escritório do técnico carreira de treinador aqui. É fazer o quê? Então eu já... Mano, essa foi minha despedida do Atlético Paranense. A diretoria não quer mais que eu continue. Eu recebi proposta do Ginásio La Plata e do Botafogo. Cara, mesmo se eu quisesse continuar na Atlético, eles não querem que eu continue. Então, o que eu vou fazer? Vou avançar até o último dia. Vamos dar mais uma avançada, ver se vai chegar mais proposta de mais algum time. Ih, caramba, velho. Ginásio La Plata é da onde, mano? Da onde que é aquele time? Se fosse... Podia vir um timezinho da Europa, né? Tipo um Portugal da vida. Seria legal pra caramba. Vamos ver. Tem o melhor jogador da Ásia. Vamos ver quem que é, que daí não me interessa. Caramba, mano. Eu tô, sinceramente, tô bem... Como é que fala? Bem surpreso, mano. Porra, fui mandado embora, velho. Caramba, bicho. Sacanagem. Que triste que o Atlético vai parar na S, hein? Tá certo, a temporada foi ruim. Mas, mano. O time era muito ruim quando eu peguei. Eu deixei uma máquina agora. O time tá jogando bem pra caramba agora. Mas beleza. Faz parte. Eles não querem mais que eu continue. Tudo bem. Não tem problema. Hoje é o seu último dia para responder as ofertas de trabalho. Você já foi demitido do posto anterior. Portanto, basta escolher uma oferta dos novos clubes. Bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, então. É... Mano. Sacanagem, velho. Sacan... Opa. É... Olha lá. O Porto tá sem técnico, mano. O Porto anuncia o pedido de demissão. O Porto podia mandar uma proposta pra mim, hein? O Porto podia mandar uma propostinha pra mim, mano. Ia ser legal. Olha aqui as ofertas que eu recebi. Agora o negócio ficou louco. Agora ficou louco. O Corinthians mandou proposta pra mim. Deportivo das Aves. Esse Deportivo das Aves de Portugal, mano. Legal. Ginásio da La Plata, Botafogo. Vamos dar uma olhada nesse time aqui. De onde que é? É... Resultado da temporada. Vamos ver que time... Ah, não. É Copa Total Argentina. Ah, é time da Argentina. Não quero time da Argentina, não. Esse time aqui, Deportivo das Aves. Vamos ver o resultado das temporadas? Taça de Portugal. Oh, legal, hein, mano. Deportivo das Aves. É... Time português. Desportivo, né? Gostei. Gostaria de trabalhar na Liga Portuguesa. Só que daí tem Corinthians e Botafogo aqui como proposta. E agora, molecada? Pra quem não sabe, a minha primeira Master League que eu fiz no PES 2018... Lá no início, eu comecei a Master League com o Corinthians, fiz 5 episódios e parei. Então, seria legal encerrar a Master League no Corinthians. Eu não sei. Eu vou deixar pra vocês pensarem. Mano, comenta mais bastante. Se você quer que eu vá pro Corinthians, sei lá, comenta umas 10 vezes aí que eu vou ler todos os comentários. Se você quer que eu vá pro Botafogo, comenta. E esse time aqui, ó, Ginásio da La Plata, eu não vou. Agora, esse Desportivo, eu gostaria de ir sim, porque é um time de Portugal. Seria interessante. Uma Liga diferente, que ninguém fez Master League lá ainda. Então, comenta. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. É... Eu fui demitido do Atlético-Panense, mas não tem problema. Apareceu times maiores pra mim treinar. Então, vamos seguir nossa carreira, valeu? Comenta. Amanhã é o meio-dia, eu volto aqui com vocês. Fui. Tamo junto. E até amanhã é o meio-dia. É nóis. Valeu, Atlético. Tamo junto.